Fala ficheira, fala ficheiro, sejam bem-vindos para mais uma vídeo-análise aqui no YouTube do Última Ficha. E hoje a gente vai estar trazendo para vocês nada mais nada menos do que o aguardado Forza Horizon 5. O novo título da franquia Forza Horizon que desembarca na nova geração de consoles Xbox Series S, X, PC, mas também funciona nos Xbox mais antigos One, One S, One X e por aí vai. Mas antes de começar a falar do jogo, vem um recadinho rápido do Bernardo. O Última Ficha agora é um afiliado oficial da Ubisoft. Isso quer dizer que sempre que vocês comprarem um jogo da empresa usando o nosso link de afiliados, que tá na descrição e no comentário fixado, vocês apoiam a gente com um percentual pequeno da compra. Como a gente sempre fala, o Última Ficha é mantido por uma equipe que ama jogos e dá o sangue para trazer conteúdos para vocês não só aqui no YouTube, mas também no site. Então qualquer ajuda que vocês puderem dar representa muita coisa para a gente. Se você não puder ajudar agora, tá tranquilo também. Só de dar o like, se inscrever e virar membro se você puder, já tá de bom tamanho. Bora crescer essa família Última Ficha, galera. Playground Games. Vocês conseguiram. Conseguiram de novo. O novo título da franquia, Forza Horizon 5, aglutina todos os elogios possíveis para um jogo de corrida. Incrível, fantástico, espetacular, impressionante. Não vão faltar adjetivos positivos. E você vai entender isso tudo na análise de Forza Horizon 5 que vem a seguir. A série Horizon desembarca agora no México e eu tenho certeza que será um deleite para os mexicanos. Os cenários são ultra-realistas, imersivos e únicos em sua construção. Não havendo nada em jogos de carro ou mundo aberto que chegue próximo do fotorrealismo que Forza Horizon 5 traz. Eu nunca vi um jogo de mundo aberto com tanto foco nos cenários. Geralmente, sacrifica-se um pouco das texturas do que você vê ao redor para focar nas mecânicas, exploração e afins. Aqui, o foco é total em tudo. Ah, o México. A Austrália e o Reino Unido foram muito bem representados em mapas incríveis nos Forza Horizon passados. Mas este ano, eles subiram alguns degraus. Obrigado, México. Vocês proporcionaram paisagens e culturas incríveis que foram muito bem mergulhadas dentro de Forza Horizon 5. Assim como no último Horizon, as estações do ano também estão presentes no mapa. Mas um pouco diferente, sendo mais dinâmicas e mais rápidas. Nada de neve desta vez, até porque não neva no México. Mas você vai dar de cara com tempestades de areia, tempestades tropicais com muita chuva e muitos trovões e por aí vai. Cada estação vai ficar ativa por alguns dias dentro do jogo e com elas vem alguns desafios sazonais com recompensas especiais. Se você gosta de caçar recompensas e desafios, não deixe de se ligar nessas mudanças climáticas. Aliás, se você gosta de eventos especiais, vai perder muito tempo dentro de Forza Horizon 5. O cenário é tão espetacular, com um realismo tão fiel, texturas bem trabalhadas e principalmente ao meu ver, volume. Entrar numa floresta tropical densa é fora de série. Os cenários são muito densos, recheados, muito detalhe, muita construção. Tudo é fora de comparação com o que temos na indústria de jogos de mundo aberto. É o primeiro Forza Horizon que eu me pego andando pelo mapa de bobeira. Como faço em GTA há anos, ao invés de ficar concluindo alguma corrida ou algum desafio. Conteúdo infinito. Sim, infinito. Já é padrão as inúmeras corridas, desafios e tarefas que a franquia Forza Horizon traz para os seus jogadores. Além do conteúdo base, fixo, existem sempre bons conteúdos adicionais, conteúdos sazonais, vindo de eventos específicos dentro do jogo e agora com a ajuda da comunidade, graças ao Event Lab. Se já não bastasse todo a tsunami de conteúdos que a Playground Games cria, agora a comunidade pode criar corridas, eventos, acrobacias, desafios e modos de jogo customizados. Ou seja, conteúdo infinito real e oficial. É tanta coisa, fora todo o resto como gráficos, ambientação, trilha sonora e jogabilidade, que mesmo fazendo força, fica difícil pedir algum conteúdo para ser adicionado ao jogo. É tanta coisa e tanta variedade que não existe margem para pedidos. A massa do bolo é bem similar ao quarto jogo da franquia. Concluindo corridas e desafios, você ganha pontos que aumentam seu nível e liberam expansões nos festivais dentro do jogo. Existem festivais focados no off-road, no meio da floresta ou de desertos, corridas no asfalto para você ostentar seus carros exóticos e muito mais. Caso queira finalizar logo eventos especiais focados na estrada, por exemplo, você pode de forma mais fácil do que no Forza Horizon 4. A evolução desses festivais vai de encontro com a evolução do Horizon Adventure, que é o modo campanha do jogo. A cada evolução e avanço, o seu mapa é alagado de conteúdo novo para ser concluído. Fantástico apenas. E é claro que Forza Horizon 5 conta com uma pornografia automobilística. Como assim? Calma. Não basta o conteúdo infinito e o cenário fora de série. Forza Horizon 5 já lança com uma centena de carros. Mentira. Com cinco centenas de carros no lançamento. E você pode esperar mais veículos com tempo, através de atualizações e conteúdos extras. Modelos icônicos super antigos, modelos lendários de um passado não tão distante e até mesmo modelos lendários desses últimos meses. Desde muscle cars da adolescência de nossos pais, caminhões, carros elétricos, carros de luxo, tem muito conteúdo veicular no Forza Horizon 5. Para você ver o capricho do jogo com os carros, o Porsche Taycan Turbo S, que é o modelo 100% elétrico que a Porsche lançou em 2020, vira as rodas traseiras, assim como na vida real. E tem a ausência do ruído de motor. O que é meio esquisito quando você está jogando um jogo de corrida. Você está acostumado a ouvir aquele motor de combustão, uma aceleração diferente no modelo da Dodge, para o modelo da Mercedes, da BMW. E aqui, quando você corre com um carro elétrico, é quase imperceptível o ruído que o carro faz. Os detalhes são realmente magníficos. Esse título segue mantendo uma fidelidade ímpar para o interior dos carros também. A câmera ainda não é 100% livre dentro do veículo, na câmera interna. Mas é possível ver todo o painel, console e multimídia dos veículos. E falando de gráficos, temos o jogo mais belo de corrida, de novo. Em 2018, quando eu escrevi a análise do Horizon 4, eu disse, aspas, É difícil imaginar que fosse possível evoluir de forma sensível. Mas Forza Horizon 4 consegue essa façanha. Isso que eu falei foi em relação ao Horizon 3. Pois bem, eu poderia copiar e colar essa frase falando do Horizon 5 em relação ao Horizon 4. Os gráficos são incríveis. Não somente dos cenários, como já dito anteriormente. Mas dos carros. Até porque eles ainda são a estrela principal de um jogo de corrida. O exterior e o interior são fabulosos. Quando você soma todos os elementos gráficos possíveis do jogo. Até dos mais bobos, como os menus, temos o melhor gráfico no geral de um jogo de corrida. De novo, alcançado pela franquia Forza Horizon. Se até Cyberpunk 2077, a CD Projekt Red, era uma empresa em que todos confiavam que seus jogos novos seriam incríveis. Agora podemos confiar na Playground Games. Pois título após título, eles surpreendem, evoluem e entregam o prometido. Aliás, entregam mais até do que a expectativa. Até Ray Tracing temos aqui. Por mais que não roube a cena como algo fantástico, onde ele é aplicado, está bem caprichado. E esse jogo não é somente lindo, como é super otimizado. Eu rodei ele em 3 presets automáticos, nessa configuração que eu estou usando, que vai aparecer aí na tela, nessa tabela. Para ilustrar a otimização do jogo. Eu sempre rodei ele em Full HD, 1920x1080, e os resultados que você vê nas barrinhas são em quadros por segundo. E concluindo, Forza Horizon 5 é para todos que curtem carros, jogos de corrida ou apenas um mapa imenso de mundo aberto. Jogabilidade refinada, título após título, com uma excelente curva de aprendizado, que vai ficando difícil e recompensadora no mesmo nível. Gráficos incomparáveis com os jogos do gênero. Ambientação mexicana única. Conteúdos infinitos, criados pela desenvolvedora e pela comunidade. Mais de 500 carros para os apaixonados customizarem à vontade. Sistemas de recompensa que te prende no jogo, pois vale muito a pena correr mais uma vez e outra e outra até ganhar aquele carro dos sonhos. Forza Horizon 5 quebra todas as expectativas, que já eram altíssimas para a franquia, e assume o lugar de melhor jogo do gênero, que era de Forza Horizon 4. A Playground Games merece todos os elogios pela forma como cuida de seus jogos e de sua comunidade. Será pedir muito um Horizon no Brasil? Ou pedir um Forza Motorsport 8 com este motor gráfico da atual geração? Bom, esse é o pedido que fica para a Playground Games e o jogo leva um 10 de 10 aqui do Última Ficha. E aí, ficheiro, curtiu essa análise? Concorda que Forza Horizon 5 é um jogo 10 de 10? Deixe aí nos comentários o que você achou do jogo. Eu sou o Pedro, vou ficando por aqui. Agradeço demais a sua atenção. Não se esquece de deixar aquele like, comentar e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima videoanálise.